Hoje eu tenho uma missão, mostrar Nissan GT-R para vocês. Vocês gostam de ver míssel de rua? É isso daqui, ó. Vamos tentar descobrir se o Viper era turbo aqui. Hoje? Não sabe. Vocês pediram para ver carro acelerando na saída do evento. Não acredito que o policial estava falando, pode dar uma saída, por isso que todo mundo está saindo acelerando. Deixa eu mostrar para vocês. O policial bravo que as tenhadas estão esticando um pouco ainda. A gente gosta de ver a zoeira, né? A gente quer ver a zoeira. Agora vem, agora vai vir, ó. E hoje vai rolar um evento aqui na região, que é um evento que vocês já conhecem, que eu fui com o GLR da outra vez, chama Cars in Cantina, que fica num restaurante chamado Lava Cantina. Vê se vocês conseguem ter noção de como está o tempo hoje. Nublado, feio pra caramba. E eu nem fiz inscrição para o evento porque eu achei que eu fosse estar viajando, mas vamos lá. Na pior das hipóteses eu vou parar no estacionamento porque o espaço não é muito grande, mas sempre tem bastante carro legal nesse evento. Enquanto eu estou na estrada, a caminho, eu quero aproveitar para fazer um negócio que se eu chegar no evento eu vou ficar na correria e eu vou esquecer. Eu quero desejar boas-vindas para todo mundo que chegou no canal nessas últimas semanas. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem muito tudo que tem publicado no canal. Já são quase 200 vídeos. Tenho certeza que vocês quiserem passar o tempo de vocês vendo coisa bacana. Entra no nosso canal, nas nossas playlists, nos vídeos e assistam o que tem de mais antigo, porque tem bastante coisa bacana. Eu estou dando risada aqui sozinho, dá uma olhada como é que está o tempo. Não está chovendo, mas olha a neblina. Se eu conseguir mostrar algum carro que tiver no evento vai ser uma boa. Já vou ficar feliz, olha isso. Caramba. Cheguei no evento, olha o tamanho da Dully já que está chegando aqui. Acabei de chegar, olha. Olha aí. Corvetão aqui, um Cadillac CTS-V. Maravilhoso. O sedã de família. Uma Alfa 4C que esqueceram o vidro aberto. Está começando a garoar. Espero que o dono perceba. Esse carro é lindo, ele é todo de carbono. Construção dele, motor 4 cilindros turbo. Olha por dentro. Eu lembro quando eu vi esse carro, a primeira vez foi no Salão de Frankfurt. Maravilhoso. Fiquei babando nele. Eu acho que esse C7 que eu mostrei para vocês e o 6 no outro evento é um com Pro Charger. É bonito o carro também. Os pneus. Está com os toils. Aqui eles chamam de R888R. Que é o 8888. Bem bonito o carro. Freio de carbono, olha que legal. Aqui tem um outro sonho de consumo. Olha que animal. É uns L1 LE. É lindo esse carro. Olha. Ele vem com os Good Years Eagle F1. São os semi-sleaks. Olha o que é liso esse pneu. Dá uma olhada. É tipo um slick que riscaram para chamar de street legal. De poder usar na rua. Mas é lindo. Lindo demais. Caramba. Hoje eu tenho uma missão. Mostrar a Nissan GTR para vocês. Que eu sei que vocês pediram no outro evento. Eu não mostrei. O erro da minha parte. Mas hoje vamos caçar a GTR que eu sei que vocês gostam também. Aqui tem uma Cura RSX. Olha que roda bonita, meu. Eu curto rodas assim. Falar para vocês, viu. Imagina. Freio ali, olha. Olha que lindo. E a cor é bonita, né. Um pastelzinho, né. Fica bem legal. Dá uma olhada esse GT3 aqui. Affemaria. Que roda é essa, gente? Isso não é original, não. HRE. Caramba. E um tom de roxo. O carro mais escuro. Olha o interior. Que maravilhoso desse carro. Affemaria. Olha, ele é marfim com xadrezinho. Nossa. E é manual ainda. Jesus. Olha o Lexus LC500. É bonitão esse carro. Ó. Custa 100 mil dólares. Vocês acreditam? Mas é lindo, né. As linhas dele são super bonitas. Eu, obviamente, faria ele sem os cromados. Mas esse azulzão tá lindo demais. E aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Corvetão do mal feito pela Starwoods. É um ZR1 bem modificado. Se não me engano, é Pro Charger esse carro também. E olha que lindo. As rodas da Ford Line. Aro 18. Com pneu 315 na frente. Original ele é 275. Aqui. Tem. Santo Antônio. Banco Concha. Que atrás deve ser aro 18 também. Aí eles diminuem um aro. Eles montam menor pra ter um pneu um pouquinho mais alto. Com pneu 345. Tá com rosier. Slicão, ó. Se não me engano, esse carro tem 800, 900 cavalos. O Ford é um GT aqui. Af Maria. Hoje é dia dos Af Maria, hein. É maravilhoso esse carro, né. Nossa senhora. Esse tem vaga absoluta, viu. Galera fanática por carro ali. Todo mundo filmando, ó. Deixa eu aproveitar pra dar um rolê. Já que o evento tá começando, mas já tem bastante carro, ó. Ó, já vi iniciantes de TR, hein. Vocês já vão ficar felizes. Com Silvia. Passando ali. Nossa senhora. A série de challenge era aqui, ó. Tem vários. Eu não vou ficar parando um a um. Porque tem um monte. Uns tangs com suspensão a área aqui. Olha como fica baixinho. Dá uma olhada. Um Hellcat aqui, ó. Tá aqui. Já mostrei. Diverso pra vocês em evento. Esse carro é lindo. Esse verde tem uma combinação. Deixa eu mostrar de roda e pneu. Olha que bonito esse carro. Olha como fica bonitão. As rodas bronze, ó. E essa pintura verde. É bem bonito. Aqui, primeiro GTR do evento. Um R35. Parece ser bem original esse carro. É dos primeiros modelos, né. Ele não é do facelift ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui atrás. Tem mais alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês. Não. Ele parece ser bem um... Bem originalzão mesmo. Uma BMW adesivada de mármore. Dá uma olhada aí. Tem um pessoal que é criativo, né. Fala sério. Que tem um GT350, um Shelby. É a minha combinação favorita. Que é o branco com a faixa azul. Esse ele tá com o opcional do Track Pack. Então ele tem os bancos recaros, ó. Tem radiador de óleo escondido. Tem essa asa que é um pouco mais alta. Tem uma série de modificações principalmente focadas em quem curte fazer Track Day. E aqui do lado, ó. É um Shelby GT Hertz. GT AK. Que é uma série comemorativa. Feita. Porque a Mustang nos anos... Se não me engano nos anos 70 fez uma série pra Shelby. Que era preto com a faixa dourada. Que as pessoas podiam alugar. E aí eles fizeram recentemente. Há dois anos no máximo atrás. Três, talvez. Não, acho que dois. Eles fizeram essa série. O GT Hertz. Eu não lembro quantos carros foram. Vamos ver se fala aqui. Foram 171 carros feitos. Esse é o de número 95. Chevrolet Impala aqui, ó. Bonitão. Esse provavelmente vocês já viram que tem no Brasil. Olha o interior. Eu acho lindo o interior de carro dos anos... Principalmente anos 50, 60. Eu acho demais. São super coloridos. Turma dos Vipers aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha que obra de arte que é esse motor. Vai, fala sério se não é lindo, ó. Olha isso daqui. Motor V10 do Viper. Esse é um conversível da terceira geração. Quarta geração esse daqui. É. Esse é um de quarta geração. Esse também. 40C. Carro que tem vaga, hein. Na minha e na garagem de vocês com certeza. E olha como o evento é eclético. Eu falo isso pra vocês. McLaren 570S aqui. Estacionando. Aqui tem um Audi R8. Aquele facelift que teve, ó. Da primeira geração. E um Volkswagen Thing. Aqui. Olha que simpático. Chegando no meio da galera. É isso, ó. Evento pra todo mundo. Que a galera gosta de carro. Isso é o mais importante. Ai, deixa eu mostrar aqui. Olha esse 993 Turbo. Olha esse daqui se não é de chorar. Fala pra mim. Affemaria. Não, e essas rodas, né. Ó. Que bom gosto. Nossa Senhora. Isso tem vaga, hein. Isso tem vaga. Muito. Pra mim é um dos 911 mais lindos que tem. Eu adoro. O 964 Turbo. Eu adoro. O 993 Turbo. Você vê que ele é mais largo atrás do que o normal. É demais. E aqui dá um bom trocador de bebê, né. Aqui. Pra quem nunca viu aquela foto clássica. Né. De um bebê sendo trocado no... No aerofólio. De um 911 Turbo. Outro Corvette que eu acho super bonito. É o C7 Grand Sport. Que é a mecânica, vamos dizer, do Stingray. Com a carroceria e todos os recursos e benefícios. De um Z06. Aquele é mais largo. Tem freio maior. Roda maior. É um meio termo que nessa geração, nessa sétima geração, ficou animal. Ó. E vou mostrar uma agora pra vocês. Que é especial. Pra galera que gosta de Station Wagon. Não é pra quem gosta de sedã. É quem gosta de esportivo. Quem gosta de Station Wagon. Essa é pra vocês. A E63 AMG. Tá aqui. A única. Alemã. Station Wagon. Míssel. Que tem aqui nos Estados Unidos. R6 não tem. Infelizmente BMW também não tem nenhuma. Mas tem. Essa maravilha. Se não me engano esse carro tem mais de 600 cavalos hoje em dia né. É jato né. E ó. Um porta malas. Olha que legal. Nossa. Demais. Ouvir o barulhinho de Air Cooled. Olha quem tá aqui. O Singh. E é valorizado isso daqui aqui nos Estados Unidos viu. Vou falar pra vocês. É uma grana um carro desse. E ó. Quem chegou aqui no evento. Tá aqui ó. Caramba. Igual o kart que a gente andou lá no Cartland. Tá aí pra vocês ó. Olha lá. Uma boa ação. No meio de super carros. Você chegar de Mario Kart aqui né. Esse Viper que eu já mostrei pra vocês. É um outro Nissan GTR aqui. Esse já mais baixinho ó. Com uma roda. Que deve ser duas peças. Tá aqui. Uma BMW 92 aqui ó. É super bonita também. Com motor V8. Uma M3 né. Aqui tem um outro M3 com compressor ó. Olha lá. Com compressor acionado pela. Por correia ó. Se não me engano sobe por uns 600 cavalos. Um carro desse. Com compressor. Outro GTR aí. Já que vocês pediram mais um pra vocês ó. Tá aí. Todo adesivado. Parece bem originalzinho ó. E essa é pra galera que gosta de GTR. Vocês gostam de ver míssel de rua. É isso daqui ó. E aqui tem reunidos cinco carros da Jotec. Olha que maravilha. Jotec é uma preparadora daqui. Super antiga e tradicional. Que fica aqui na cidade de Garland. Aqui na região de Dallas. E que faz altos jatos de rua. Modificando os GTR nos estágios. Que eles. Dividem numa série de pacotes. Com entrega de potência. O grande. Diferencial em preparação de GTR. Quando. Você tá fazendo preparação pesada. Eles têm categorias que andam. Que nem tá tendo agora o GTR World Cup. Que é. Que é uma prova de arrancada só com GTR. Mas é a posição de turbina. Uma das categorias. Os mais violentos. São os que têm as turbinas montadas. Aqui na frente do carro. Que eles mudam. A posição que eles chamam de stock location. Que fica ali embaixo. No caso desse carro. Esse daqui é de uma menina. Sempre tá nos. Nos eventos. Também. Bem bonito. Uma cobertura toda de carbono. Olha que. Que lindo. Também. Você vê. Pressurização. É diferente. Tem um dosador. Ali em cima. Um vermelhinho. Dosador da Aeromotive. Com certeza muda. Normalmente esses. Motores. Assim. Os primeiros pacotes. Eles. Eles mudam. Principalmente. Turbina. Pressurização. E aí. Para os projetos. Mais radicais. Que chegam a fazer. Motores stroke. Que são os motores. Maiores. E componentes. Diferentes. De pistil. E biela. Para aguentar. Mais potência. Uma preparação maior. Olha que bonito. Feito pela. Pela. Alfa. Faz altos. Mísseis. Também. Que eu já mostrei para vocês. Lá no TX2K. Em Houston. Esse oil cannon. De pegar vapor de óleo. Olha que peça linda. Em billet. Que coisa linda. E aqui o projeto mais radical. Que eles trouxeram hoje. Isso é jato. Olha. Algumas coisas que batendo o olho. Vocês conseguem notar a diferença. Estão vendo que tem a linha de combustível montada aqui em cima. Estão para os bicos suplementares. Para os bicos de alta. Você olha. Só o tamanho da pressurização aqui. Da. Da. A admissão. Você vê que ela já é maior. Tem uma polia damper gigantesca montada ali na frente. E olha por dentro desse carro. Olha. Capô todo de carbono. E olha por dentro. Coisa linda. Os bancos em carbono também. Esse banco é maravilhoso. Porque ele é todo fininho. Está vendo? Ó. Com certeza. Deve. Diminuir o peso. O peso desse carro. Que original não é baixo. Ele pesa se não me engano. 1800 kg. É bem alto. Está com o Santo Antônio atrás. Que eles chamam de Rear Seat Delete. Né. Que é eliminar os assentos traseiros. Caramba. O carro é lindo né. Mas com certeza. É carro de prova de velocidade. De drag race. Ó. É um projeto. Bem legal. E bem extenso. Nesse carro. E aí. Para a galera que pediu GTR. Estão felizes agora? Já deixa o like aí no vídeo. Por favor. E lembrando vocês. Que na descrição desse vídeo. Tem o link da Buolio. Tem o código do cupom de desconto especial. Para vocês receberem uma condição especial de compra. Se não me engano. São 8% de desconto. Que eles estão dando em toda a loja. E frete grátis. Para uma série de regiões do Brasil. Acessa para vocês darem uma olhada no site. Aqui tem uma parte que o som é super alto. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Para vocês escutarem. Um Huracan performante aqui ó. McLaren 570S. Tem um aventador. Amarelão nervoso. Olha o amarelo desse carro. Caramba. Tem uma outra aqui. 570S. Tem uma Mercedes SLS. Famosa. Asa de Gaivota. Cordão GT aqui. Que eu já mostrei no começo do evento. Para vocês. Puxa. Tem um Ferrari 812 Superfast aqui. Caramba. É bonito esse carro. Não é meu? Será que vai ser? O último Ferrari com motor V12 de rua. Deixa eu mostrar a parte de trás. 812 ó. Olha que maravilhoso. E o nome 812 vem do seguinte. 8 de 800 cavalos e 12 de 12 cilindros. E aqui do lado. Eu vou falar. Eles acertaram a mão. McLaren 600 LT. Ficou demais. Saída de escape aqui em cima. Ela tem um conjunto de aero maior. Então ela parece ser até um pouco mais larga. Tem uns tratores de ar. De por dentro. Repleto de alcântara. De muito bom gosto. Um azul marinho com preto. Com grafite. Vamos dizer. Ele não chega a ser preto. Uma roda que eu achei bem bonita. Bem aberta. Vamos ver o preço. Vocês que gostam de ver o preço. 293 mil dólares. Tá aí ó. Eu acho que é um bom. Meio termo. Entre a 570S. E você pegar. O 720S né. Mostrar para vocês. Dodge Viper Jato. Chegando aqui. Dá uma olhada. Bonito hein. Ó. Bonitas rodas. Os pneus hein. Ó. Proquei uma ideia com o dono. Ele tava contando algumas coisas interessantes. Deixa eu ir mostrando o carro pra vocês. Falou que tem o kit Biturbo da Calvo Motorsport. Tá com 1.050 cavalos nas rodas. Tem a potência semelhante àquele Corvette Pro Charger que eu dirigi. que eu dirigi, e quando vai com o E85, sobe para 1.250, ele falou. Falou que o carro é animal de guiar, ele falou que tem bastante tração, que é super bacana assim de andar, que o kit que eles montam é em cima do motor original, então não tem pistão, não tem biela trocada, não tem nada, e que é um kit que ele falou praticamente só corta uma parte ali na frente do carro, que ele falou que é uma peça plástica, que se, por exemplo, alguém comprar esse carro, ou quiser voltar ele para o original, que consegue voltar, mas eu duvido que uma pessoa que ande em um carro desse tenha vontade de voltar isso daqui para o original, maravilhoso. Outro carro que com certeza tem vaga na garagem dos sonhos, está aqui, o Caimã GT4, maravilhoso também. Primeiro Caimã a utilizar o motor do 911, ele usa toda a suspensão dianteira do 911 e do GT3, então o freio, o conjunto de suspensão, é um animal, todo mundo que andou no carro fala super bem do comportamento, e é um carro bem valorizado hoje em dia. É um carro que mesmo usado, você vai comprar aí na faixa de 90, 100 mil dólares. Enquanto o Huracan para ali, vou mostrar para vocês, um NSX, eu adoro, tem muito vaga na minha garagem dos sonhos, não essa versão com o farol, eu prefiro com os faróis camoteáveis, o anterior, que eu acho mais bonito. Esse daqui está com um volante ainda, está impecável o carro. Colocou um volante da Spark, tem um motor central aqui, vocês conseguem ver, é um V6 transversal. E aí, NSX, o Huracan. Está saindo um Rolls-Royce Ghost aqui, a 812 Superfast saindo aqui. O policial fala, pode dar uma aceleradinha lá. Como a GMC Ciclone passando aqui, olha lá. Olha lá, é um policial curtindo. Caramba, que animal, que animal. É isso aí, gente. A gente gosta de ver a zoeira, né? A gente quer ver a zoeira. Agora vem, agora vai vir, olha lá. Olha lá, 993 turbo, que lindo, olha lá. Olha lá, 993 turbo, que lindo, olha lá. A gente gosta de ver a zoeira, né? A gente gosta de ver a zoeira, né? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí, cara de primeira, ele falou. Olha lá. A E-63 AMG maravilhosa aqui saindo. Espetadinha. Olha o RCF aqui. Tá bonito esse, hein? Olha as rodas da Volk e as TE-37 com o capô de carbono, ó. Vamos ver se vai rolar uma espetadinha. Não, saiu de boa. Olha, ele falou, eu tenho essa faixa. O policial bravo com as teias estão esticando pouco ainda. Olha, ele falou, só pra não fazer fumaça com o pneu, olha lá. Ele falou, a faixa daqui da direita tá bloqueada. Pode ir, mas sem tire smoke, sem fumaça. E dá uma olhada nessa Rangerzinha aqui, ó. Olha lá. E olha o que tem aqui no evento, outro McLaren Senna aqui na região. E aí, bora encomendar uma cena pra ter na garagem de casa? Dá uma olhada o que tem de gente aqui na frente. E aí, vai um bugatiron aí pra vocês? E aí, vai um bugatiron aí. E aí, vai um bugatiron aí. E aí, vai um bugatiron. Don't wait